Que Deus abençoe queridos irmãos, Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais um dia iniciando a grande campanha dos 21 dias de Daniel, hoje é um dia muito mais do que especial e eu quero desejar você que está fazendo parte desta campanha e vai entrar nela, é o clamor dos filhos de Deus. Você está nesse momento precisando de um milagre, crendo que Deus pode fazer esse milagre acontecer na sua vida e na vida da sua família, então vamos compartilhar já, vamos se inscrever, vamos enviar a todos os nossos amigos, você que conhece alguém que está precisando de um milagre das mãos de Deus, o momento é esse e a hora é agora. Você pode enviar para todas as pessoas que você conhece, pessoas que estão sofrendo, doentes, que vão fazer parte desta campanha, já iniciando, iniciando esse clamor dos 21 dias dos filhos de Deus, os 21 dias de Daniel. Daniel orou 21 dias, Daniel clamou 21 dias, Daniel perseverou 21 dias e nos 21 dias de Daniel houve uma resposta do céu. Quando completou 21 dias, quando completou 21 dias, Deus trouxe uma resposta para Daniel e quando completar 21 dias, no dia 26 queridos irmãos, teremos um grande culto aqui no Rio de Janeiro, um dia com Deus no horário das 7 às 9 às 11 e especialmente no horário das 2 da tarde. Por isso, eu quero convidar você e toda a sua querida e amada família para fazer comigo esta campanha. Você que deseja incluir o seu nome no livro da oração, pode mandar agora mesmo lá no Instagram, pastorrivair.silva. Enviar agora mesmo, envia agora mesmo, porque eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você crê que Deus pode te dar vitória? Você crê que Deus pode mudar o seu cativeiro? Você crê que Deus pode levantar você do leito de hospital? Então vamos, compartilhe e envia agora mesmo para os teus amigos. São 120 homens de Deus orando juntamente comigo neste propósito. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai, clamando agora com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão fazendo parte desta campanha. É a campanha dos 21 dias de Daniel. Assim como Daniel colocou um propósito no coração de orar, 21 dias, meu Pai, aqui estamos neste propósito, clamando. Aqui estamos neste propósito, meu Pai, invocando o teu nome e é de coração aberto. Entra, meu Deus, agora como a resposta do céu, meu Pai. Entra, meu Deus, agora com o teu grande agir, com o teu grande mover, meu Pai, na casa desta pessoa. Meu Deus, é mais uma etapa desta campanha. É mais uma etapa, meu Pai, em que os nossos olhos vão contemplar as tuas mãos, trazendo milagres, Senhor, trazendo a cura, trazendo a restauração. Meu Deus e meu Pai, eu acredito no poder da oração. E é por isso que aqui estou orando. E é por isso que aqui estou clamando. É por isso que aqui estou, meu Pai, buscando a tua face, enquanto se pode achar, ó glorioso Deus, que conhece o deitar e o levantar do homem. O Senhor pode, meu Pai, visitar neste momento os hospitais, a CTI, os manicônios, meu Pai. O Senhor pode visitar os presídios. Quantas pessoas, meu Pai, que foi dada por inocente, estão presos, meu Pai, aguardando uma ordem judicial para receber o alvará de soltura. Meu Deus, Daniel, quando descobriu que havia um decreto para tentar impedi-lo de entrar na tua presença, Daniel, não parou de orar, porque ele entendeu que através da oração, um milagre acontece. Através da oração, Senhor, a vitória virá, meu Pai. E é por isso que aqui estamos orando neste momento. Meu Deus, é por intermédio da oração, é por intermédio do clamor, é por intermédio, meu Pai, da perseverança, que já estamos vendo as tuas mãos estendidas. Oh, meu Deus, não deixa o inimigo das nossas almas vencer. Não deixa, meu Pai, o inimigo, meu Deus, atrapalhar a vida desta pessoa, a vida deste homem, meu Pai. Meu Deus, eu já posso contemplar, pelos olhos da fé, o maligno caindo por terra, o inferno batendo em retirada, meu Pai, e o teu nome sendo glorificado. Atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor. Atende, meu Deus, o pedido de misericórdia, meu Pai, desta família, deste homem, desta mulher que está orando comigo, neste momento tão especial de oração. Ó, meu Deus, responde, ó, meu Deus, realiza esta grande obra por completa agora. Venha, Senhor, atender a nossa oração, Senhor. Venha, meu Deus, atender a nossa súplica. Neste momento, meu Pai, em que nós estamos os colocando na tua presença. Não deixa, meu Pai, o inimigo, meu Deus, prevalecer de pé. Não deixa, meu Pai, o inimigo das nossas almas vencer esta guerra, meu Pai. Não deixa, Senhor, o adversário, meu Pai, vencer, meu Deus, esta batalha, Senhor, que esta mulher está enfrentando. É uma batalha que é somente o Senhor que pode ordenar e trazer o milagre. Então, traz, meu Deus, agora, diante deste povo, meu Pai, que está dizendo que o Senhor não existe, o Senhor não precisa provar nada pra ninguém. Mas o Senhor, meu Deus, neste momento, já pode, meu Pai, estender as tuas mãos e mostrar que, operando, Senhor, homem nenhum pode impedir. Venha realizar, Senhor, esta obra completa, meu Pai, na vida de cada um que ora, na vida de cada um que clama, na vida de cada um, meu Pai, que está, Senhor, implorando por um milagre, meu Pai, está pedindo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus, a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. E é por isso que eu me coloco na tua presença, meu Pai, para onde iremos nós, se somente o Senhor é que tem a palavra da vida eterna. Eu acredito, meu Pai, que haverá, meu Deus, um grande mover das suas mãos para trazer uma resposta para a vida de cada um que clama, para a vida de cada um que ora, para a vida de cada um que está pedindo. Meu Deus, a tua misericórdia é a misericórdia do Senhor, meu Pai. É 21 dias de clamor, é 21 dias apresentando, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher que carece. Tu és o Deus que não perde guerra. Tu és o Deus, meu Pai, que quando entra, meu Deus, o Senhor entra para agir. Então age, meu Deus, agora, de uma forma especial, meu Pai, na vida de cada um, Senhor, que está expressando, meu Deus, a tua oração, que está pedindo, meu Deus, neste momento tão especial, meu Pai. Meu Deus, eu acredito no poder da oração. Eu acredito, meu Deus, que vai acontecer milagres extraordinários na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, meu Pai. Meu Deus, invoca o teu nome neste momento. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é varão de guerra, meu Pai. Jeovagire é o teu nome. Tu és o Deus que prova, mas tu és o Deus que honra, honra, meu Deus, agora, a vida de cada um que está orando, a vida de cada um que está clamando, a vida de cada um, meu Pai, que está subindo, meu Deus, neste momento, meu Pai, a ti é, ó, o clamor deste povo, meu Pai, chegará nas tuas mãos, o clamor deste povo, meu Pai, é, eita, Deus de poder, coloca tuas mãos, meu Deus, agora, para repreender as artimanhas malignas, meu Pai, é, meu Deus, levanta, intercessores da oração, ó, levanta, meu Deus, um batalhão para orar, um batalhão para clamar, meu Pai, é, ó, Deus de poder e grande glória, eu acredito, meu Pai, que agora, neste momento tão especial de oração, ó, o Senhor já está, meu Pai, colocando as tuas mãos poderosas, colocando as tuas mãos divinas, que opera, meu Pai, que liberta, meu Deus, a alma do cansado, que liberta, meu Deus, a alma do aflito neste momento, estende, meu Deus, a tuas mãos divinas, estende, meu Deus, a tuas mãos soberanas, e faz o que o homem não fez, ó, meu Deus, eu acredito, no poder da tua palavra, eu acredito, meu Pai, é, meu Deus, que a última palavra não vem do homem, mas ela vem do Senhor, e hoje, meu Pai, é, meu Deus, mais um dia, desta grande campanha, mais um dia, meu Pai, é, em que o Senhor preparou, para nós buscarmos a tua face, enquanto se pode achar, meu Deus, tu és o Deus que peleja, tu és o Deus que batalha por nossas vidas, tu és o Deus que faz maravilhas acontecer, meu Pai, meu Deus, e é por intermédio do clamor, é o clamor de um justo, Cristo, meu Pai, é, que pode muito em seus efeitos, e agora, neste momento tão especial de oração, ó, meu Deus, o Senhor vai, ó, meu Deus, trazendo o teu milagre, neste momento, para esta vida que está hospitalizada, para esta vida que está, meu Pai, é, desenganada pelos médicos, porque ela já tentou cometer, Senhor, ela já tentou cometer o suicídio, ela já tentou, meu Pai, tirar a própria vida, mas agora, neste momento, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor repreendendo, esta fúria de Satanás, meu Pai, esse levante maligno, meu Deus, coloca, meu Deus, as tuas mãos poderosas, coloca, meu Deus, as tuas mãos, divinas, Senhor, e restaura, restaura, meu Deus, esta vida, é, por completa, pelo poder da oração, ó, ó, meu Deus, a oração, ó, é a chave da vitória, a oração levanta, o caído, meu Pai, e é, por intermédio da oração, ó, ó, meu Deus, que o Senhor, é poderoso, para salvar e livrar, meu Pai, é, das artimanhas do maligno, ó, meu Deus, quantas pessoas, tem mandado seus pedidos de oração, ó, crendo, meu Deus, que haverá milagres, confirma a tua bênção, Senhor, confirma o teu milagre, meu Pai, ó, meu Deus, entra agora, neste hospital, Senhor, entra agora, meu Pai, nesse manicômio, entra agora, neste presídio, entra, meu Deus, e faz o milagre acontecer, quantas pessoas, meu Pai, tem mandado seus pedidos de oração, ó, por não suportar mais a luta, por não suportar mais a prova, meu Deus, estão necessitando, de o mover das suas mãos, Tu és o Deus que move, as mãos poderosas, meu Pai, para curar o aflito, as Tuas mãos é poderosa, meu Pai, para acalmar a tempestade, para arrancar, meu Pai, meu Deus, agora, Senhor, do caminho desta mulher, do caminho deste homem, meu Pai, esse mal que foi mandado, ó, meu Deus, eu creio, que na entrega desta campanha, o Senhor fará maravilhas acontecer, ó, meu Deus, todos os dias, nós recebemos, pedidos e mais pedidos de oração, vidas e mais vidas, estão clamando na fé, estão perseverando, meu Pai, estão crendo, Senhor, na resposta que virá, das suas mãos, Tu és o Deus que não fale, Tu és o Deus que não fracassa, Tu és o Deus que seca, as lágrimas, o que chora, Tu és o Deus que faz, milagres acontecer, ó, meu Deus, eu oro, convidas, meu Pai, eu clamo, meu Deus, agora, com pessoas que carecem, muito da Tua ajuda, ó, meu Deus, quantas pessoas, que estão neste momento, meu Pai, debilitadas, Senhor, fracas, meu Pai, meu Deus, por causa de uma enfermidade, que apareceu no Seu corpo, por causa de uma doença, meu Pai, o inimigo tem aproveitado, ó, meu Pai, esse momento, para atacar a saúde desta pessoa, mas agora, nesta oração, ó, eu já estou vendo o Senhor curando, eu já estou vendo o Senhor, restaurando, meu Pai, eu já estou vendo o Senhor, trabalhando de uma forma, muito mais do que especial, trabalha, meu Deus, agora, neste coração aflito, neste coração atribulado, meu Deus e meu Pai, quantas vidas têm chorado, quantas vidas têm orado, quantas vidas têm clamado, meu Deus, estão na fé, estão orando, perseverando, meu Pai, estão pedindo o Senhor, porque já entendeu, meu Pai, o propósito deste clamor, é para curar, meu Pai, é para libertar, meu Pai, é para transformar, Senhor, as lágrimas do que chora, em um cântico de vitória, venha, meu Deus, mover, as tuas mãos poderosas, meu Pai, venha, meu Deus, agora, ó meu Pai, jogar por terra as artimanhas, de Satanás, meu Pai, que tem vindo, todos os dias, contra esta família, ó Deus, de poder, ó Deus, de graça, ó Deus, que responde, a nossa oração, ó Deus, que peleja, por este povo que ora, por este povo que clama, por este povo que pede, meu Deus, nós estamos aqui, pedindo, Senhor, que haja uma resposta, que haja, meu Pai, o livramento do céu, para a vida de cada um, que está clamando, para a vida de cada um, meu Pai, que está suplicando, neste momento, meu Deus, a tua promessa, é muito grande, meu Pai, quando diz a tua palavra, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, peleja, meu Deus, pelo teu povo, peleja, por esta família, peleja, pelos doentes, peleja, meu Pai, por aqueles que estão, ó, desenganado, pelos médicos, por aqueles, meu Pai, que estão, neste momento, Senhor, ó Deus de poder, necessitando muito, meu Pai, de uma resposta, do Senhor, nada, e ninguém, poderá impedir, meu Pai, meu Deus, o Senhor, pode, fazer algo notório, meu Pai, em prol da vida, desta família, em prol da vida, meu Pai, desta pessoa, meu Deus, que está na fé, clamando, ela suplica, meu Pai, porque ela sabe, meu Deus, que grandes coisas, fará o Senhor, o Senhor, vai fazer, meu Pai, em prol das nossas vidas, em prol da nossa família, em prol, meu Pai, deste jovem, desta jovem, que está clamando, meu Pai, meu Deus, ela necessita, meu Pai, ó, meu Deus, ser transformada, pelo poder, da Tua Palavra, a Tua Palavra, é fiel, a Tua Palavra, meu Pai, é escudo, a Tua Palavra, é broquel, a Tua Palavra, meu Pai, produz libertação, para a vida, do que ora, para a vida, do que chora, para a vida, meu Pai, desta família, que está aflita, ó, Deus de poder, ó, Deus de graça, ó, Deus da misericórdia, ó, Deus que não fale, ó, Deus que não perde, a batalha, ó, Deus que não perde, a guerra, ó, Deus que faz, as Suas maravilhas, acontecer, faz mesmo, meu Pai, meu Deus, na vida, dos Teus servos, que estão orando, na vida, das Tuas servas, que estão suplicando, meu Pai, agora, neste momento, tão especial, ó, meu Deus, o Senhor conhece, o deitar, o levantar, de cada um, o Senhor sonda, meu Pai, o que esta vida, precisa, o que esta alma, necessita, meu Pai, meu Deus, ela clama, porque ela sabe, meu Pai, que a resposta, virá do Senhor, ela sabe, meu Pai, meu Deus, que diante, desta batalha, meu Pai, o Senhor, ordenará, uma grande benção, ó, meu Deus, como diz, a Tua palavra, para onde iremos nós, se somente, o Senhor, é que tem, a palavra, da vida eterna, o Senhor, pode, meu Pai, acalmar, a tempestade, o Senhor, pode, meu Pai, repreender, a fúria, do vento, o Senhor, pode, meu Pai, transformar, estas dores, estas lágrimas, esta angústia, meu Pai, que está no corpo, desta pessoa, ó, meu Deus, alivia a dor, Senhor, alivia, meu Pai, a dor, desta mulher, que o Senhor, está me revelando, agora, meu Pai, que está com câncer, que está, meu Pai, meu Deus, a beira da loucura, devido, tantas coisas, que tem acontecido, meu Pai, ó, meu Deus, vem repreender, agora, meu Pai, os levantes, de Satanás, que tem se levantado, contra a vida, desta pessoa, ó, meu Deus, tenha misericórdia, da nossa nação, meu Pai, tenha, meu Deus, misericórdia, ó, meu Pai, deste povo, que clama, juntamente, comigo, tenhas misericórdia, meu Pai, meu Deus, daqueles, que estão, neste momento, meu Pai, meu Deus, aflito, e necessitando, de um milagre, ó, meu Deus, esta campanha, que veio, para transformar, a vida, de milhares, e milhares, de vidas, venha, meu Deus, agora, neste momento, de oração, Senhor, ó, meu Pai, tocar, com as suas mãos, forte, tocar, meu Pai, e trazer, o milagre, ó, meu Deus, eu oro, agora, ó, meu Pai, com os teus servos, que estão, comigo, nesta campanha, dos 21 dias, de Daniel, desperta, os obreiros, desperta, meu Pai, os teus servos, as tuas servas, para aclamar, pela salvação, de almas, pela libertação, de vidas, meu Pai, ó, meu Deus, que coisa linda, meu Pai, é o poder, da oração, ó, a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, e é por isso, meu Pai, que eu me coloco, todos os dias, para orar, meu Pai, é a oração, Senhor, a oração, faz o milagre, em mim, a oração, do livramento, a oração, do Salmo 91, ó Deus, de poder, ó Deus, que faz, as tuas maravilhas, acontecer, socorre, meu Pai, esta família, que ora, socorre, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, que acredita, no poder, da tua palavra, ó Deus, que toca, toca, meu Deus, nos ossos, toca, meu Deus, nos rins, toca, meu Deus, no fígado, vai tocando, meu Pai, na vida, de cada um, que clama, na vida, de cada um, que invoca, que pede, neste momento, meu Pai, meu Deus, são pessoas, que estão pedindo, para o Senhor, repreender, o espírito, da morte, o espírito, da angústia, o espírito, da solidão, tem que cair, por terra, cair por terra, Satanás, sai, de uma vez, por todas, sai daí agora, espírito do mal, arranca, meu Deus, tudo aquilo, que vinha, meu Pai, atrapalhando, a vida, desta pessoa, ó meu Deus, traz uma resposta, do céu, para a vida, de cada um, que está clamando, para a vida, de cada um, que está pedindo, para a vida, dos teus servos, confirma, a tua benção, agora, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, que coisa tremenda, meus irmãos, que eu estou sentindo aqui, a mão de Deus, estendida, já está, para libertar, a sua alma, e transformar, a sua vida, prepare o seu coração, porque Deus, já começou, a responder, o clamor, dos 21 dias, de Daniel, envie, para as pessoas, que você conhece, Deus, me deu, revelações, tremenda, agora, hein, meu Deus do céu, eu vi a Deus, curando, eu vi a Deus, libertando, eu vi a Deus, ei, ele está abrindo, uma porta, para uma pessoa, que está, desanimada, dizendo, eu não vou, mais mandar currículo, eu estou vendo, Deus abrindo, a porta, para você, agora, eu já estou, vendo, Deus, tocando, meu Deus do céu, na vida, de uma mulher, que está, hospitalizada, acabou, de receber, esta oração, você vai ter, alta, Jesus, está te curando, desta enfermidade, agora, Jesus, está me mostrando, vida, sendo liberta, de todo mal, prepara, meu irmão, para dar o grito, da vitória, não sai daí, não, daqui a pouquinho, eu estou de volta, com vocês, na oração, do Salmo 91, a oração poderosa, uma das maiores orações poderosas, que havia, que acontece, uma das orações mais poderosas, que acontece aqui no canal do YouTube, é a oração do Salmo 91, que Deus abençoe sua vida, compartilhe, deixe o seu like, se foi bênção para a sua vida, vai ser bênção para a vida de mais alguém, e aí